Música 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 Ó, só é isso? Tchau, só é só Obrigada Vai começar Música Música Hoje teremos Turma do Pargo Lodge Música Música Oi, oi, oi Música 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 Tchau. Tchau. Hoje foi difícil, não é? Quer levar embora? Hoje foi difícil. Vem, Ana Canosa! Tá foder... Tá foder com esses... Obrigado, Ana. Beijo. Gente, obrigada. Beijo. Passou ótimo. Obrigada. Vamos começar com o Rola em Rola e hoje teremos a participação especial da turma... Oi, gente! Sou ela da Eliana. Agora o Christian também, que trabalha com a gente, que grava os baixos miquinhosos da Eliana. Christian? Du que pega bicho, cobras, rã... Aí, ó... Ah, dá! Eu adoro os gatinhos também! Eu adoro os gatinhos também! Que louca, né? elo... Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum Ali, volada Jogou a galera Vamos cantar o seu cantinho Assim, vem Você sempre quis Além de puder te fazer feliz Isso abençoou Preciso saber Pra te completar Que está com você Ser de tua vida Lembra, desejar Uma boa noite Pra saber como está Polícia de vista Quero te ver Contar o mundo Pra estar com você Preciso te dirigir Quero você Na hora mais a parte do franquido Eu que sou bandido Preciso ter o avanço escondido Saia a parte do garabã Avanço e o fone rito Na hora mais a parte do franquido Eu que sou bandido Preciso ter o avanço escondido Saia a parte do garabã Avanço e o fone rito Oh, 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 oh Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer ela cair no meu coração. Vem que vem, vem todo mundo. Vou conquistar ela, deixa comigo. Prepara que agora é hora. Gente, é o nosso segundo programa já de 2014. Feliz ano novo pra vocês, tá? Beijo. Você tá aprendendo com o Benjamim, né? Agora é hora, assim, a apresentadora fica aqui e a gente se esconde aqui pra fazer o rango. Saca um x-tudo aí, Antônio.